Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás Para vocês escolherem as melhores skins do novo passe de batalha Aquela votação padrona que eu sempre trago aqui no começo de uma nova temporada Eu coloquei todas as 7 skins do passe, nem mais a skin da Sokatano Que vai ser liberada mais pra frente, mas a gente já pode ver ela no menu e tudo mais É por isso ela foi colocada na votação também, beleza? Enfim, é pra começar falando da skin menos votada que foi o dado Dollar Bill Com no total 243 votos Que é inclusive a primeira skin que a gente libera E mano, fazia um tempo já que eu não vi isso acontecer, tá ligado? A primeira skin do passe será menos votada por vocês Ou seja, no modo geral, a skin menos gostada, vou dizer assim, pela comunidade Porque a Epic Games geralmente tenta fazer uma skin que a gente libera logo de cara uma skin legal Pra galera ficar no hype do passe ali e tudo A gente sabe que isso é meio que um padrão da Epic Games Mas eu não sei se eles erraram no dado Dollar Bill Ou realmente não quiseram fazer uma skin tão da hora aí pra gente liberar logo de cara Mas o fato é que realmente é uma skin que não chamou tanta atenção Muitas pessoas inclusive falando que ele é uma cópia do Paraguai do Midas, tá ligado? Como se fosse o Midas completamente piorado E de certa forma até que faz um certo sentido Ele até combina um pouco Não é uma cópia, vou dizer, mas é um pouco parecido sim Mas acho que não deu certo, muito menos perto do Midas Pela quantidade de votos, a galera realmente não foi muito com a cara dele Agora, a sétima skin aqui da lista É exatamente a skin de parecer com Star Wars A Sokatano com 305 votos no total Como eu falei agora há pouco, ela não foi liberada ainda Vai ser liberada mais pra frente Mas pelo jeito não agradou tanta gente assim É que é o seguinte, né? Quando a gente fala de skin de pareceria Sempre aquela parada é um pouco delicada E eu já percebi já faz um certo tempo Que o pessoal já tá de saco cheio de skins da Marvel e também do Star Wars E olha só Eu, eu gosto dos dois, tá ligado? Pra ser sincero Eu gosto tanto da Marvel como do Star Wars Mas eu acho que Star Wars é um nicho um pouco mais específico ainda Né? Porque a gente sabe que na Marvel tem muitos personagens com vários temas diferentes Star Wars é geralmente um tema muito parecido com todos os personagens Então eu já vi que a galera se enjoou mais rápido desse tipo de skin, tá ligado? Muita gente falando que não aguenta mais skin no Star Wars Como eu falei Tem o lado da Marvel também, da DC Que a galera também já não quer mais ver no jogo Mas é um pouco menos Star Wars, eu já vi que o pessoal já se encheu um pouco a paciência, né? Com relação a isso E tá aí o resultado Porque na minha opinião a skin da Sokatano é diferenciada até De outros personagens, né? Que a gente viu de Star Wars ali chegando e tudo Só que realmente Eu acho que o pessoal já tá um pouco de saco cheio disso Eu acho que interfere diretamente na quantidade de votos Né? Mas mesmo assim É uma skin que eu achei até que legalzinha, né? Mas é claro que essa lista aqui é baseada na opinião de vocês Né? Mas ela foi disparada menos votada Junto com o dado do Alarville Claro, né? Que foi o menos votado Que eu falei antes Porque o próximo aqui da lista Tem quase o dobro da quantidade de votos da Sokatano Que é o Kabilame com 597 votos Eu não sei falar o nome desse TikToker, tá? Já peço desculpas Eu não sei se é Kabilame, Kabilame E mesmo se eu souber eu vou falar errado Porque é um pouco complicado Mas enfim Essa skin aqui me surpreendeu positivamente Porque antes do passe ser lançado Um dia antes A galera já descobriu, né? Que a skin dele ia chegar no passe, né? Teve anúncio da Epic E eu vi muito hate em cima desse personagem Né? Em cima do TikToker Falando Ah, que diabos a Epic Games quer trazer ele pro jogo Que tipo de parceria estranha, né? E tudo mais E, mano, isso mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra Porque a skin, de fato Quando o passe chegou Não vi tanto hate Como eu achei que ia ter Né? A galera viu que o personagem ficou legal A Epic Games até, né? Fez alguns estilos com relação ao tema da temporada Por isso que eu falo Eu acho que Essa parada de parceria só vai Digamos que infringir a opinião da galera Quando realmente O pessoal já está de saco cheio, assim De skins Como eu falei antes Star Wars, Marvel Que realmente A gente vê muita gente já Não tendo muita paciência com isso Mas essas parceiras aleatórias Que acontecem de vez em quando Tipo que é esse caso aqui, né? Do TikToker Que foi realmente muito aleatório A skin, mesmo assim Ficou interessante, né? Por isso Teve quase 600 votos A próxima skin da lista É a Antônia Com 604, né? Um pouquinho a mais somente Que a skin que eu acabei de falar ali E, manos Na minha opinião A Antônia É uma das piores skins, tá ligado? Quando o passe chegou Eu até falei pra vocês Eu não mudei minha opinião desde então Porque é uma skin Que eu acho Meio padrão Eu não sei dizer A skin não é feia em si Mas eu acho Que é uma skin que Sei lá Eu olho E não é uma skin Que eu vou me recordar, tá ligado? Que eu vou lembrar Ela tem meio que Essa parada meio padrão Parece que eu já vi Muitas outras personagens Coisas meio parecidas Ali o traje Não muda muito Sabe? Esse estilo da skin Melhor dizendo Não me chamou tanto a atenção Assim Então na minha opinião Nessa skin ia ficar Ali no fundo, né? Mais no fundo da lista Mas, né? Como eu já falei A opinião de vocês Ela tá aqui na metade E eu também não desconsidero isso Porque realmente Num modo geral É uma skin bonita Então, né? Tá aí Com 604 Um pouquinho a menos somente Que a Pietra Lambreta Que aparece agora Com 611 votos É uma skin feminina também Que a Epic Games Deu uma certa modificada Colocou um estilo próprio Nessa personagem, tá ligado? Ela tem referências A Pizza Pit, né? Que é o Tomatão Ali e tudo mais Inclusive Eu gosto bastante Quando a Epic Games faz isso Colocando referências Da própria história do jogo Tá ligado? Tipo o do hamburgão Do Tomatão Que já teve uma história Mais envolvente Lá no capítulo 1 Pra quem lembra Enfim Eu gosto quando a Epic De fato, né? Coloca essas referências Nas futuras skins E essa skin aqui Tipo, eu já falei pra vocês Que a minha opinião Em relação às skins femininas Desse passe Não é muito boa Porque geralmente Elas são as preferidas Minhas no caso E eu acho que é porque Não se empenhou tanto Nas skins femininas Essa skin da Pietra Pelo menos ela tem um estilo Pelo menos ela tem um estilo próprio Que eu acho interessante O macacão ali Também É legalzinho Então eu acho que tem os créditos A ela sim É uma skin até que interessante Tem o seu jeito Agora Chegando No top 3 Já no pódio Com 713 votos Medalha de bronze O Peixotão E esse é literalmente O nome da skin Quando ela foi vazada Todo mundo falando Peixotão, Peixotão Ele chegou com esse nome Eu acho que A Epic Ia estar pensando em outro nome Aí pensa Ah, quer saber? A galera Já vai chamar de Peixotão Vamos colocar logo Esse nome pra ele E já era Tá ligado? E mano Essa skin aqui Ficou sensacional Merecido Tá no pódio Com certeza Porque é uma skin diferente Aí você me fala Ah, mas é o Peixoto O que que tem de diferente? Tudo, tá ligado? A gente sabe que o Peixoto É um personagem Que sim A Epic Games Traz muitas vezes Pra loja A versão diferente dele Só que essa versão Do Peixoto É completamente diferente Muda todo o personagem Geralmente só muda a roupa Alguma coisinha ali Sabe? E esse personagem É completamente novo Ele só é o Peixoto mesmo Né? Mas ele é musculoso É altão Tem um bonezinho Tem uma regata ali De bodybuilder Tá ligado? Eu achei sensacional Essa skin Eu gosto muito Na skin Com essa temática De músculo Principalmente as skins Que já são meio que Da zoeira Fica mais engraçado ainda Enfim Eu gostei bastante Do Peixotão E pelo jeito Todo mundo gostou também Tá aqui na terceira posição Só não teve tantos votos Como a skin Mais votada Que eu vou falar Logo de cara Sobrou a Maitrix E o Cogidatura Ou o Cogidator Enfim E o mais votado Foi o Cogidator Com 955 votos Fazia tempo Já que eu não vi A primeira skin De uma lista aqui De skins do passe Não superar a marca De mil votos Mostrando que realmente Foi um passe equilibrado Muita gente gostou De umas skins Outras pessoas gostaram De outras Tá ligado? Mas enfim O Cogidator Realmente Ficou sensacional Esse aqui é outro personagem Que muita gente Falou que se parece Com o Midas A gente sabe Que essa temporada Em si Já se parece Muito com aquela Temporada do Midas E a galera Tentando encontrar Semelhança Também com o próprio Personagem E realmente Parece que o Midas Tá meio que em quase Todo personagem masculino Assim Pra tu ver Como a skin Marcou bastante O jogo Tá ligado Mas o Cogidator Brincadeiras à parte Acho que ele tem O seu estilo próprio É um vampiro Tem tatuagem É muito estiloso Também Uma skin Sensacional De fato Super merecido Ser a skin Mais votada Por vocês Então a melhor skin Na opinião de vocês É o Cogidator Infelizmente É a última skin Que a gente libera E eu pelo menos Sempre demoro Pra estar liberando Eu também gostei muito dele E claro Que a segunda skin Mais votada Que com a malidade de prata Foi a Maitrix Com 808 votos Uma quantidade Muito da hora Também Parabéns pra ela Realmente Eu acho que ela se destacou Mais das outras skins Femininas Tá ligado Quando eu vi a Maitrix No passe Eu já vi que tipo Já tinha um estilo Mais legal Que a galera Eu já vi que ia gostar mais As outras Eu achei que não se empenhou Tanto Ficaram muito padrãozinha Tá ligado Fora que é uma skin Estilo anime Que muita gente gosta Muita gente prefere Inclusive esse estilo Do que uma skin original Enfim A Maitrix Também tem alguns estilos Bem legais Que a gente pode liberar Merecido Tá aqui no pódio Também na minha opinião Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando claro Que essa lista Foi baseado na opinião De vocês no geral Mas seria bem interessante Se você quiser comentar Também a sua opinião Específica Sua opinião individual A respeito da pior Até melhor skin Desse novo passe de batalha Se você concorda Com boa parte da opinião Da galera Ou não concorda Pode comentar aí também Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui